De rodeiro 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 Se te cobrar o gelo Vai ser me re Refer deutschen O futuro vai convivir Se te cobramento Eu não vou te arreguiar Que fogo não negou E também deu marreiro Você me marca No seu coração Vai me procurar Que eu louca, puxa, medo Diga o que sente Só não te vai Ficar emancia Se eu moro Where you go Yeah Who do is the baby Uh! Não dá pra ir Por assim Está Fita mesmo Fora, fora Fora a estreia Para fazer Essa emoção Que é o melhor E não é Essa é a minha marca O som Deslizou o coração Vamos lembrar Para me procurar Eu vou cá puxar mesmo Se dá o que sentir A pensão não se vai Ficar em nossa mente Que é o show Guamiraba Arielis Arielis, esposa E toda a família Obrigado, recebeção Eita, Arielis, pesado Guamiraba Suinhando no bracinho Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu Vem Rede lábora Encicando Você quer dança Polam lotado Sempre sozinha Nunca acompanhadinha Não é um beichá Eu vou lá na mesa Eu tenho uma roupa branca Polam lotado Quero me divertir Vou dançar Vou dançar Vou dançar Vou dar uma pata, quero te me divertir Oh, dançar, 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 dançar Yeah, yeah, tá aí, yeah, yeah GD Chama GD Hoje ele tá aqui, tá, hein Sonho do Brasil, vamos te chamar Bora mexer Bora mexer, bora mexer, bora mexer Bora, Matheus, avô, Lucas E não tem um danão Sei que nessa banda não se ouvir Eu cagou no caminhar Não dá pra beijar Pra não tirar o forro de lembração Na balada, quero te me divertir Oh, dançar, dançar Oh, dançar, dançar Vou dar uma pata, quero te me divertir Oh, dançar, dançar Oh, dançar, dançar Se não me atingiu E aí, e aí, e aí Oh, 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 oh Obrigada E aí, e aí, e aí Uau E aí, e aí Eu sou o O pé dos teclados Vamos forrar Vai, gente Se vai pra galerinha que vai começar Porra do rumo que acabou de chegar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar Se vai pra galerinha que vai começar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar A hora de ter a difícil é de parar Tchau, 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 tchau O bolo do chão Tchau, tchau, tchau E o canção do barro chão O coração do rango do chão O feras nos teclados Os teclados E para a galerinha que vai começar A roda do rango do mundo que acabou de chegar A gente pela análise exigera Quando aconteceu vim comigo Já se prepara, galerinha que vai começar Campo de Chica Quando aconteceu vim comigo Seu manguei alaço GD O rap é tão no chão Se tira daquilo mesmo Tá difícil É quase um foco Tem que ir no dia Vamos com o chão 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 O chão Vamos com 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 o chão 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 O chão